Se eu souber responde, eu respondo. Se não souber, eu digo que não souber. Eu quero muito bem os meus alunos da escola, meus alunos da estrada, mas eu deixo muito carinho dos alunos que já dão. Sem nenhum, porque eles se dedicam tanto àquele curso, fora da capital, conseguiram a maior nota nas escolas privadas, não é nada. Neles escolas se doam, nós também fazemos a mesma coisa, saem daqui para dar aula de puxada, chegam de madrugada. E já viram um pouquinho, uma família assim, todo mundo querendo melhorar, todo mundo querendo crescer. E eu dou um bom valor, porque seja um prazer de tanto, a água do sol. Professor, eu queria que essa me ajudasse a diferenciar esse princípio da solidariedade fiscal com esse princípio da mediana. Eu anotei algumas coisas aqui, já pensando nessa possibilidade, tá? Eu vou dizer aqui algumas coisas aqui para facilitar. Você quer o da solidariedade. Né? Deixa eu ver aqui um pouco. Essa solidariedade significa, em primeira mão, essa situação. Vamos inventar uma história que o Estado cresceu porque as pessoas, o Estado apareceu porque as pessoas não eram capazes de, por si só, cuidarem de si. Pelo dia, uma guerra entre dois trinta, apareceu aquelas pessoas rígidas, resolveu o problema, as pessoas gostaram que tivesse alguém comandando, que o Estado tinha partido daí. Mas um dia ele disse, eu não posso atender aqui na necessidade de vocês porque eu não tenho que ter um tirado. Então, todo mundo tem que participar. Como nem tudo tem dinheiro, cada um dá arroz, cada um dá isso e pelo sistema da troca. Mas vamos dizer que ele cumpriu o tributo. Todo mundo passa a pagar, mas aí vai aparecer aquele que ganha mais que aquele que ganha menos. A solidariedade, a gente aprendeu também no direito civil e as obrigações solidárias podem cobrar de qualquer um, porque todos são devedores. Então, nós todos somos devedores e nós todos somos obrigados perante o próximo. Eu ganho mais, então eu pago mais. Não implica que isso vá para uma proposta que vai retornar para mim. Certo? Mas a solidariedade é que eu produzi arroz e ninguém produziu. Mais um arroz que eu produzi vai servir para outros. Então, por exemplo, as contribuições sociais, elas têm essa natureza. E os tributos extrafiscais, todos eles. Você arrecada, o empresário paga a contribuição de intervenção no domínio econômico e vai financiar a seguridade. A dona Maria passou a vida lavando roupa, nunca pagou previdência, mas ela vai receber uma previdência. Eles pensam que é um aposentadoria, Deus aposente, mas não é. É uma previdência paga por uma assistência, um valor assistencial que dá dentro do salário mínimo. Isso decorre da solidariedade. Está claro a solidariedade? Agora nós vamos para a Meliania. Seria a justa medida. Eu vou atender a sua necessidade na justa medida do que você precisa. Eu vou ser solidária com você, mas a sua necessidade não é única. Maria João Pedro, princípio. Então, a Meliania, esse atendimento ou a aplicação dessa solidariedade na proporção da necessidade, tanto vai valer para a justiça fiscal na cobrança do tributo, como nessa distribuição ou nessa solidariedade. Prof. Alívio, sobre a questão da contribuição de melhoria. Nos estados que há essa cobrança, eu indagaria, se for feita a cobrança da contribuição de melhoria em relação aos bens que tiveram um aumento patrimonial em relação a uma determinada obra feita pelo estado. Mas e aí eu indago, nesse mesmo estado, se aquela obra vier a depreciar os imóveis, caberia uma indenização? A contribuição de melhoria, ela gera, ela gera, isso é meu ponto de vista, tudo aqui que é livre que o Paulo está dizendo, viu? Se tiver errado, é absurdo também, tiver certo assunto. Então, veja bem, eu acho a contribuição de melhoria que é um contributo que não pode ser acertado. Por quê? O artigo 81 do Código, ele está revogado sim, ele está revogado por quê? Primeiro aquele artigo, o decreto-lei 194, 195, o fogo está feitado muito não, por isso que eu sou pobre, não devolvo muito. Então, ele regulamentou o artigo da contribuição de melhoria. Mas o pódio tributário era uma lei ordinária. E na época da Gloriosa, a decreto-lei tinha força de lei ordinária. Então, o que está tratado no decreto? Se tiver diferente do Código, deixa o favor, o artigo. E lá você tem no Código, dá dois limites, o valor da obra e a minoria, o valor da minoria. O decreto, ele só trata do benefício da obra, que entra um valor e um subjetivo. Depois de a emenda Passos-Corto, que é uma emenda constitucional, que modificou ainda, considerou só o valor da obra. Então, o artigo 81, que tinha dois limites, não existe. Mas, vamos dizer, por causa do pressuposto, como alguns juristas acreditam que está em pleno vigor. Eu não sei por quê, porque nós não admitimos repristinação, se eu lembro que admitimos que houve repristinação. Mas, eu não vou discutir com as pessoas que escrevem livros, que expõem, não fazem nada disso. Quando eu escrevo livros, eu faço um mestrado e não gosto de escrever o que alguém já escreveu, só vai dizer que tem um livro publicado, então, essas vai dar. O que eu queria aparecer aqui do nome era assim, um pescoço, faço a hora. Então, veja bem, a contribuição melhoria, ela vai ser cobrada, precisa ser criada, cumprindo todas aquelas exigências de tributo, lei, anterioridade, igualdade, etc. Mas, pode acontecer do que, se as ações maneiras de melos, que é um sacrifício de direito. Do jeito que, se eu for pagar, porque a contribuição melhorou meu bem, se eu acontecer o contrário, o Estado tem que identificar. É um sacrifício de direito, porque eu não sou obrigada, quando é assim, vamos assaltar minha rua e vai subir aquele fogo. Então, ali, eu não sei se fica, vamos dizer assim, todo mundo pode ter alergia, ou pode ter alergia, sou eu que é alergia. Mas, está ali, não tem alergia para todo mundo. Mas, no momento em que você constrói um viado, eu passo uma autoestrada, e a autoestrada, eu deixo todas as casas altas, e institui a contribuição do livro, mas, quando passou na minha casa, ela ficou lá em baixo, ela perdeu o valor. Não é justo, para o benefício de todos, eu, tendo a contribuir. Então, eu acredito que deve ser indenizado, é aquilo que a gente, você não pode assaltar o que é direito de função, com a devida de deficiência. Aquilo que aconteceu ali, em muitos casos, em que construíram estradas. Aquele viado que cortou ali a ação do mundo, ela desvalorizou todos aqueles caras que ficaram na alça do viado. Claro que, se elas ainda podem utilizar, não vão pagar o valor, vão pagar o justo, a justa redução do valor. Enquanto vocês pensam, deixa eu contar uma história que eu vi tanto, que eu gostei de conseguir também. Eu fui para Sobral, para receber o MEC, lá na faculdade do Centro Feijão, com a cidade da Bahia, eu fui. E o Fiscal do MEC, quando eu acho que o que estou, foi fiscalizar uma faculdade na Bahia, aí, tudo que perguntavam aos alunos, eles achavam maravilhoso. Tudo era um modo mínimo. Aí, eu disse, mas não é possível, essa faculdade não tem um defeito. Não, não tinha nada, nada. Aí, ele se enfelejou, fez todas as procurações mentais para encontrar um possível defeito na faculdade. Não tinha. Aí, o rapaz, ele disse, sinceramente, eu não vou poder atribuir essa nota a vocês, porque eu não acredito que a faculdade seja perfeita na Bahia, não vou. Não, não, doutor, eu vou ser sincero. Aqui, toda noite, eles distribuem o acarajé. Mas o acarajé não tem camarão, é isso que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Mas a nossa não é mal, a nossa foi reconhecida com o meu poder. Bem, eu quero convidar a professora Naíta, minha cumprida, que eu vou chamar a filha da professora. Eu vou solicitar a professora Ana Rita, que tomou seu assento na mesa, e, naturalmente, deixar o doutor Rias bem à vontade, em relação ao pleito que ele fez, de, eventualmente, se ausentar no momento em que for necessário. O senhor fica bem à vontade. Vocês podem prosseguir fazendo perguntas à professora Lírida, e, naturalmente, no momento em que nós não tivermos mais questionamentos, que nós vamos dar início à palestra da professora Ana Rita Cabral, advogada e professora mestre. Algo, Roberto, se não tiver, eu passo a palavra para a Ana Rita. Bom, só vou anunciar o tema da Ana Rita, que é o fato gerador da obrigação tributária. Muito bem. Muito bem. Parece que é melhor para o espectador.